Muitíssimo bem-vindos ao meu castelo. É um imenso prazer finalmente poder conhecê-lo, Sr. Kennedy. Quem caralhos é você? Eu? Oh, por favor, chame-me de Ramon. E permita-me ir direto ao ponto. Quero que você entregue a garota aqui pra mim, agora. É, vai nessa, Ramon. A garota fica comigo. Sr. Kennedy, Sr. Kennedy. Quanta nobreza. Só que, veja bem, a garota precisa ficar conosco. É agora, a partir desta garota, que seus Estados Unidos e depois o mundo todo serão abençoados com a Santa Graça. Pois esta é a vontade pétrea de meu mestre, o tão sacro Lord Sattler. Então, obedeça a ti. Sim? Nunca! Você ouviu a moça. Que inconveniente. Deixem nosso convidado bem à vontade. Agora que ele escolheu morrer. Leon! Não se afasta. É presente pra você. Leon, cuidado! Não se afasta. Adelo! Adelo! Tchau, tchau. Tudo bem aí? Sim.